Bom, amigos internautas, o ano passado estivemos aqui no Castelão, em Fortaleza, Ceará, na Copa das Confederações. Aqui acompanhamos, e quem me acompanha há tempo sabe que tivemos aqui Brasil e México, e foi um jogo muito bom, o Brasil venceu 2 a 0, Neymar brilhou, e foi aqui no Castelão que tivemos uma demonstração de patriotismo. Assim que terminou a execução do hino nacional, que é determinada pela FIFA, um X de minutos, por exemplo, 2 minutos, o povo cearense continuou a cantar o hino nacional. E ali a seleção deslanchou, tivemos quase 51 mil torcedores aqui no Castelão, e foi para a semifinal, final contra a Espanha no Maracanã, para 73 mil torcedores. Aproveitei para dar uma passada aqui no Castelão, para acompanhar as obras no entorno do estádio, tem muito operário trabalhando, as ruas próximas continuam ainda muito e sem calçamento, e o dinheiro todo está investido aqui na Arena Castelão. Ontem, por exemplo, tivemos o Clássico Rei, Fortaleza 1, Ceará também 1. É aguardar que o Brasil possa receber bem os turistas, as seleções, porque falta fazer muita coisa nas imagens que vocês já estão acompanhando na edição do Andrei Silva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto